Olá, boa noite. Boa noite. Cliente preservado. Logistas buscam alternativas para ajudar os consumidores que tiveram salário parcelado. Acusado de quebra de decoro, deputado Diógenes Bacégio presta depoimento à subcomissão da Assembleia. Greve de professores de São Leopoldo completa dois meses e prejudica a retomada das aulas após as férias de julho. Os impactos na saúde das constantes variações de temperatura. E em Pelotas, as atrações da cidade que é um marco da vida cultural gaúcha. Você vai ver agora os principais fatos do dia, na capital e no interior do estado. O Tribunal de Contas indicou hoje os primeiros dois nomes para compor o grupo técnico formado para buscar medidas de combate à crise financeira do estado. A decisão de formar o colegiado foi tomada em reunião com o governador José Ivo Sartori com representantes dos poderes e instituições públicas na noite de ontem. Agora, Sartori está em Brasília, onde se reúne com o presidente do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski. O Supremo deve retomar nesta quarta-feira o julgamento de um recurso contra o Tribunal de Justiça do Estado, que proíbe o parcelamento dos salários. A votação foi suspensa após um pedido de vistas do ministro Teori Zavascki. Para que os servidores públicos que tiveram o salário parcelado não fiquem inadimplentes, a Federação dos Dirigentes Logistas busca alternativas. O objetivo é evitar prejuízos tanto para os consumidores quanto para o comércio. Darlan trabalhou 30 anos na Brigada Militar. Desde 2004, está na reserva. Ele faz parte dos 78% dos servidores ativos e inativos da BM que não receberam o salário integralmente. É ruim, a gente tem conta a pagar, água, luz, telefone, né? É complicado, é complicado. A FCDL também está solicitando aos lojistas que negociem os vencimentos. A recomendação é de que antes de negativar esse cliente que tem alguma relação com o funcionalismo público do Estado, chame ele para uma negociação, estabeleça um novo modelo de prazo, de condições de pagamento a prazo, e com certeza com isso vocês terão um cliente satisfeito e ao mesmo tempo o lojista manterá, de certo modo, o seu fluxo financeiro. Para Darlan e para os 156 mil servidores que esperam receber 100% dos rendimentos até o dia 13 ou 25 deste mês, o momento é de evitar contas futuras. Dá para planejar o próximo mês? Não, não tem como. Não tem como planejar, não. Está difícil. A Secretaria da Educação informou que um eventual prejuízo ao número de horas-aula previstas para o ano letivo no Estado terá que ser compensado com a readequação do calendário escolar. As unidades que optarem pelo turno reduzido durante os protestos dos servidores terão que encaminhar o novo calendário à respectiva coordenadoria da educação. Hoje, funcionários públicos voltaram a protestar contra o parcelamento de salários. O turno reduzido e implantado pelos professores mexeu com a rotina das escolas. Tem que ter um jogo de cintura. Tem que ter. Jogo de cintura. Nome composto para uma estratégia complicada. É bem ruim para o aluno, principalmente para os que trabalham de tarde, né? Porque aí tem que ficar no colégio esperando, principalmente os que moram longe, porque eu moro longe. Então, tem que ficar aqui no colégio. Daí, das 10 até uma hora, que é o horário que eu entro no serviço. Então, fica bem complicado aí. Tem muita gente que já tem tudo planejado, né? Daí, eles não vão... Vai mudar tudo. Vai ter que planejar tudo de novo. Desde ontem, escolas de todo o Rio Grande do Sul têm funcionado em turnos reduzidos em função do parcelamento de salários do funcionalismo. Segundo o CEPERS, quase 100% das 3 mil escolas estaduais aderiram à mobilização. São 800 horas-aula por ano. Então, isso nós asseguramos, tá? O período reduzido, então, assegura o dia letivo. E depois, se for necessário recuperar horas-aula, nós vamos fazer essa recuperação. E isso não vai implicar em mais dias letivos. Em nota, a Secretaria de Educação diz que reconhece os problemas causados ao funcionalismo pelo parcelamento de salários, mas que, infelizmente, a situação corresponde com a realidade econômica vivida pelo Estado. A Secretaria também orienta as escolas a obedecerem o calendário estipulado junto às coordenadorias regionais de educação, que observam a carga mínima estipulada em legislação, que é de 800 horas-aula para o ensino fundamental e mil para o ensino médio. Diferentemente de ontem, o dia foi tranquilo na sede do Centro Administrativo do Estado, que não registrou novas manifestações. No próximo dia 18, uma Assembleia Geral, com todas as categorias, vai decidir se os servidores entram em greve. A expectativa é de que a paralisação seja aprovada. O deputado Diógenes Bacégio prestou depoimento à subcomissão da Assembleia Legislativa que investiga as denúncias feitas pelo assessor de gabinete Neuromar Gato. O parlamentar negou o envolvimento com as irregularidades. A subcomissão avalia se Bacégio quebrou o decoro parlamentar, o que pode resultar em cassação de mandato. O relatório final sobre o caso deve ser entregue na semana que vem. O deputado Diógenes Bacégio é suspeito de empregar uma funcionária fantasma e exigir a devolução de parte dos salários pagos a servidores em cargos de confiança. O gabinete do parlamentar também teria adulterado a quilometragem percorrida por carros a serviço do Legislativo. No depoimento de hoje, Bacégio negou as acusações. A subcomissão que investiga suspeitas de irregularidades deve apresentar na quinta-feira da semana que vem o relatório final sobre o caso. A comissão de ética pode pedir a cassação do mandato do deputado se ele for considerado culpado. Nesse caso, a punição precisará ser aprovada em plenário. Tempo instável no sul do estado nesta quarta-feira. Em Bagé, o dia vai ter bastante nebulosidade e chance de chuva, mínima de 13 graus. Em Pelotas, máxima de 23 e há possibilidade de chuva, mas o sol aparece. Durante a noite, o tempo firma. A previsão é a mesma para Rio Grande, no litoral sul, onde também deve ventar forte. Mínima de 13 e máxima de 22 graus. E veja ainda nesta edição as atrações de Pelotas, uma cidade marco da vida cultural gaúcha. E assista logo após o intervalo. Volta às aulas é prejudicada pela greve dos professores, que já dura há dois meses em São Leopoldo. E ainda os efeitos das constantes mudanças climáticas na saúde dos gaúchos. A gente volta já. Tempo instável no norte do estado nesta quarta-feira. Na serra, dia de céu encoberto. Em Caxias do Sul, chove a qualquer hora. Máxima de 25 graus. No Planalto, o tempo fica parcialmente nublado. Em Passo Fundo, tem possibilidade de chuva, mínima de 16 graus. No noroeste, sol com pancadas de chuva. Em Cruzalta, o tempo fica firme à noite, mínima de 18 graus. Integrantes do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra desocuparam há pouco o prédio do Ministério da Fazenda em Porto Alegre. A Justiça já havia determinado a reintegração de posse. Mais de mil integrantes do movimento ficaram 36 horas acampados no local. As atividades foram suspensas hoje no Ministério. Eles pedem um assentamento de 2 mil famílias no estado. Já em Brasília, uma reunião de lideranças do MST com o governo federal discutiu a reposição do orçamento para a reforma agrária, cortado pelo ajuste fiscal. De acordo com o MST Gaúcho, um acordo garantiu a liberação de 6.500 contratos de financiamento para habitação, que estão parados na Caixa Econômica Federal. E foi liberado nesta tarde o prédio interditado após uma explosão de gás na zona norte da capital. Depois de 23 dias, a Secretaria Municipal de Urbanismo autorizou os moradores a voltarem para casa. Conforme o síndico do prédio, Carlos Biasus, ainda há reparos para fazer. Mas isso não compromete a segurança estrutural do edifício. Dois apartamentos continuam interditados. Em 12 de julho, a explosão do sistema de gás de um dos imóveis assustou moradores e vizinhos do bairro Boa Vista. Três pessoas foram internadas e cerca de 200 precisaram sair de casa. E foi inaugurada hoje a nova sede da Unidade de Saúde Nazaré, na zona norte de Porto Alegre. A UBS foi ampliada de 50 para 250 metros quadrados. Agora tem capacidade para realizar uma média de 70 atendimentos por dia. Também ganhou um consultório dentário e ar-condicionado, entre outras melhorias que fazem parte de um programa da Prefeitura da capital para modernizar 11 postos de saúde. 60 pessoas perderam a vida nos sete primeiros meses do ano no trânsito de Porto Alegre. A notícia triste tem um lado positivo. O número representa uma queda de 22,8% em comparação com o mesmo período do ano passado. Na época, foram 77 mortes, 17 a menos do que há um ano. Isso, apesar do número de acidentes, ter aumentado de 11.008 para 11.589. O número de feridos também caiu de 4.981 pessoas para 4.173. Segundo a Empresa Pública de Transporte e Circulação, a EPTC, o mês de julho foi o menos violento no trânsito de Porto Alegre nos últimos cinco anos. Em greve há dois meses, os professores de São Leopoldo recusaram a proposta da Prefeitura de parcelar o dissídio em quatro parcelas anuais até 2019. Em função da greve, apenas 28 professores voltaram ao trabalho após as férias de julho, segundo a entidade que representa a categoria. Amanhã, o Executivo promete apresentar uma nova proposta aos educadores. Os detalhes na reportagem da TV Fevale. Correntes para impedir a entrada dos manifestantes. Na verdade, professores de São Leopoldo que estão em greve e decidiram agradecer o apoio recebido da população local contra o parcelamento do dissídio. A população está nos apoiando nas redes sociais. A gente vê muitos pais trazendo as manifestações dele a favor das nossas reivindicações. Os professores recolheram 16 mil assinaturas da comunidade em 36 horas. O documento foi entregue ao Ministério Público e à Prefeitura de São Leopoldo na última terça-feira, 28 de julho, com o pedido de que o prefeito reabrisse a mesa de negociações, para que assim a greve que dura dois meses possa ser encerrada. Pedidos feitos e não atendidos. Até agora não houve acordo entre professores e prefeitura, porque também não houve negociação. A prefeitura não quis conversar e os docentes seguem em greve. Sandra é professora há 26 anos. Além de reclamar que os professores sequer têm possibilidades de apresentar propostas, sempre que estão próximos à Secretaria de Educação, o número de guardas aumenta e correntes são colocadas no local. A gente já ocupou a Esmédia uma vez e já ocupamos a Prefeitura uma vez, mas todas as vezes de forma pacífica. Nunca partimos para a violência, para a agressão, nunca depredamos o patrimônio público. Inclusive aqui nessa praça tem umas flores que foram plantadas por nós. São Leopoldo tem 1.600 professores municipais. Mais de 500 aderiram à greve. Entre as reivindicações do sindicato está o pagamento do reajuste de 8,41% até abril de 2016. Proposta que difere dos interesses da prefeitura em parcelar o valor em 4 anos até 2019. A região leste vai ter uma quarta-feira de instabilidade. Em Porto Alegre o tempo fica nublado e também chove, mínima de 16 graus. Em Guaíba sol com muitas nuvens e chuva, a máxima atinge os 21 graus. No litoral norte, tempo nublado com chuva a qualquer hora do dia. Em Tramandaí, venta forte e a umidade do ar chega a 95%, mínima de 16 graus. E as variações de temperatura e as mudanças do clima causam inúmeros transtornos para a nossa saúde. E com o tempo às vezes mais seco, às vezes mais úmido, o organismo sofre. Por isso algumas orientações são importantes e é o que a gente vai ver na reportagem da TV Cachoeira. Vá, mas está tudo vertendo água. Esta expressão, tipicamente gaúcha, quando usada pela diarista Ceroni, representa dificuldade na rotina de trabalho. Nada seca direito. A umidade se manifesta espontaneamente no chão e até nas paredes. Nas ruas, o efeito se repete. Os pisos e pedras resfriados pelo frio intenso liberam essa umidade como reação ao rápido encontro com o ar quente. E nos dias em que o veranico se manifesta, as ruas se transformam em passarela de toda a moda. Pessoas agasalhadas se misturam àquelas que resgatam as roupas do verão. E para o comércio, com estoques de inverno, as alterações de temperatura geralmente são negativas. Mas também podem gerar vendas com antecipação das liquidações. Em toda mudança de estação, nós nos preparamos para o inverno, compramos mercadorias para inverno, investimos numa roupa pesada. E aí, com essa mudança de clima, todo momento que sobe, desce, chove e abafa, isso aí tudo atrapalha bastante as vendas e atrapalha o nosso desempenho. E na oscilação diária, entre altas e baixas temperaturas, entre tempo seco e úmido, em curto espaço de tempo, o organismo é que sofre. Quando a gente tem um tempo, um dia frio e úmido, seguido ali por um, dois dias de sol, calor, quando nós tivemos quase 30 graus aí, isso mexe bastante com o organismo e pode desencadear alguns problemas infecciosos e alérgicos. Essa nutricionista explica que o corpo humano possui mecanismos de defesa naturais para a adaptação ao frio e calor e se manter com a temperatura equilibrada. Mas se a imunidade do organismo estiver baixa, essas defesas ficam comprometidas. E nesse ponto, a alimentação é fundamental. A gente deve seguir, na verdade, o fluxo da natureza. Quer dizer, se nos meses de outono e inverno a gente tem uma oferta maior da natureza de verduras e de frutas, e principalmente das frutas como laranja, pergamota, limão, se nós tivermos um consumo maior desses alimentos ricos em vitamina C, nós vamos estar efetivamente protegendo o nosso organismo e garantindo uma redução dessa exposição às infecções. Com as baixas temperaturas, as pessoas se agasalham e capricham na quantidade e peso das roupas para não sentir frio ou adoecer. Normalmente é assim. E ao contrário do que algumas pessoas pensam, temperaturas baixas não prejudicam a saúde, desde que se mantenham baixas. E essa mudança de temperatura é que nos traz os problemas. Quem tem problema respiratório, com alergias principalmente, porque se nós tivermos uma temperatura constante, mesmo que seja frio, não é tão problemático como isso que nós temos aqui. Que é, começa muito frio, vai esquentando, nós temos frio à noite de novo, e isso diminui as resistências. E principalmente em idosos e crianças, que são os mais acometidos. As crianças, por terem a sua imunidade ainda não bem estabelecida, assim como os idosos já começam a ter a sua imunidade comprometida, são os mais acometidos disso aí. Quarta-feira de tempo instável na região central do estado. Em Santa Cruz do Sul, dia parcialmente nublado e pancadas de chuva. Máxima de 23 graus. Pode chover também em Santa Maria, mas o sol aparece entre nuvens. Mínima de 17 graus. Em Cachoeira do Sul, a mínima é de 18. O dia vai ser parcialmente nublado, com chance de pancadas de chuva. E assista depois do intervalo, a importância histórica de pelotas na vida cultural do sul do estado. E a homenagem dos judocas gaúchos medalhistas nos Jogos Pan-Americanos do Canadá. Já, já! A quarta-feira vai ser de tempo instável no oeste do estado. Na fronteira, nebulosidade e chuva. Mínima de 16 graus em Uruguaiana. Em São Borja, sol com pancadas de chuva. A máxima chega aos 26 graus. Durante o dia, pode chover também em Alegrete. À noite, o tempo firma. Mínima de 15 graus. Os medalhistas pan-americanos da Sojipa receberam hoje uma homenagem. Eles ajudaram o Brasil a conquistar o terceiro lugar no quadro geral dos Jogos de Toronto. Um café da manhã e autógrafos nas camisetas do clube para quem trouxe medalhas para o Rio Grande do Sul. Foi assim que a direção de esportes da Sojipa recepcionou hoje os judocas Felipe, Maria e Mayra. Os três participaram dos Jogos Pan-Americanos ocorridos no mês passado em Toronto, no Canadá. Os Jogos do Pan foram importantes como já uma preparação para os Jogos Olímpicos de Rio 2016. Nós, com o nosso projeto bem sólido, conquistamos resultados importantes porque os três atletas que nós tínhamos convicção que poderíamos trazer medalhas, a gente efetivou em 100%. Maria, de 27 anos, conquistou bronze na categoria até 70 quilos. Muito bom subir no pódio, né? Premia todo o trabalho que a gente faz no clube, da confederação, o meu trabalho, de toda a comissão técnica que está ao meu redor. Então, é a brilhanta mais ainda o trabalho que vem sendo feito. Valeu a pena? Com certeza. No meio pesado, Mayra, de 24, trouxe prata. Eu fico contente por como foi a competição. Eu me senti bem na competição. Eu vi muitos erros que eu estava cometendo. Então, eu vou conseguir superar e arrumar o que tem que ser arrumado. Porque tem bastante coisa pela frente. Tem Mundial, Olimpíadas. Prata também para Felipe, de 26, que disputou na categoria até 60 quilos. Eu fui atrás do ouro, né? Como toda competição a gente tem ainda para ser campeão. Acabei saindo com a prata, mas saí satisfeito. Foi um grande resultado para mim. Nos Jogos Pan-Americanos, o Brasil ficou em terceiro lugar com 141 medalhas. Três delas, pelas mãos dos judocas da Sojipa, que agora tem um novo desafio. O Campeonato Mundial de Judô em Astana, no Cazaquistão. Um cenário onde diversas formas de manifestação artística e cultural fazem parte do dia a dia. Assim é Pelotas, no sul do estado, com seus teatros, centenários, mais de 20 museus, bibliotecas e dois jornais de circulação diária. Agora, na reportagem da TV UCPEL, você vai conhecer um pouco desse polo cultural gaúcho. Monumentos, prédios históricos e muita cultura. Pelotas é o lar do primeiro teatro construído no Rio Grande do Sul. O Teatro 7 de Abril, que desde 2010 está fechado para a reforma. O 7 de Abril, então, foi inaugurado em 1833. Completou, há dois anos, o 180. Pela sua importância, tanto cultural, arquitetônica e histórica. Hoje ele é um patrimônio tombado pelo IFAM, nosso Instituto de Patrimônio Nacional. E já se apresentaram aqui diversos nomes, grandes companhias, tanto de dança quanto teatro e música. Além do 7 de Abril, o Teatro Guarani é um dos cartões postais da cidade e recebe todos os meses diversas atrações. O Teatro Guarani foi inaugurado em 1921. Foram 150 operários trabalhando aqui dia e noite, eram três turnos. Ele levou em torno de um ano e meio a construção. Então, a Carmen Miranda esteve aqui. Aí tem Dulcina Durand, do Sayão, Caetano Veloso, Marisa Monte. Enfim, mais de 200 artistas que se apresentaram aqui. A arte está em todos os cantos, desde os monumentos e casarões, até a arte moderna nas paredes da cidade. Além disso, artistas fazem das ruas um palco com manifestações de todos os tipos. Graças a Deus, vai fazer 15 anos que eu estou fazendo essa arte na rua. E graças a Deus, olha, tu não tem noção como é bom saber que as pessoas, que o público de Pelotas, dão valor a esse tipo de arte. O pessoal tudo recebe a gente com carinho, um abraço, né? A cidade abraça também a cultura de rua. Por isso, vários eventos acontecem ao ar livre e dão espaço para esses artistas mostrarem os seus trabalhos. Como o piquenique cultural, por exemplo, que acontece nas praças da cidade e também o sofá na rua. O cenário é forte e tende a crescer mais. Então, de uns anos para cá, mais ou menos ali desde 2010, quando começou a ter muito um circuito entre bandas daqui do Sul e também do Uruguai e da Argentina, a cena começou a crescer um pouco mais com relação ao cenário do rock, do cenário alternativo. Mas numa questão mais ampla, eu vejo que ele tem crescido bastante. A gente tem tido uma manifestação cultural com eventos de rua bem diversificados. Com certeza a cultura está presente em todos os bairros da cidade, está dentro dos centros culturais, na rua também. A gente tem hoje um movimento forte de teatro de rua. A gente vê hoje, realmente sente que a cultura transborda pela cidade. Nas ruas e dos palcos dos teatros de Pelotas, saíram artistas hoje reconhecidos nacionalmente, que levam o nome da cidade em suas obras, como a dupla Clayton e Kledir com a música Pelotas. E assim nós encerramos o segunda edição de hoje e voltamos amanhã às sete e meia da noite com novas informações. Boa noite e até lá! Boa noite e até amanhã! Boa noite e até amanhã!